Vamos ver a Ivanise Fabrício. É verdade que ao dormirmos, nos encontramos com os espíritos desencarnados? E se for verdade, como saber se foi um simples sonho ou um encontro espiritual? E a doença que adquirimos em vida ou a forma de viver e morrer são escolhas nossas antes de reencarnarmos? É, quando dormimos, nós saímos do corpo. O sonho é um país de muita complexidade. Nós temos pelo menos umas oito formas de poder entender os sonhos. Desde os sonhos simbólicos, que falam metaforicamente de conteúdos psicológicos. Os sonhos físicos, que tratam de coisas que estão acontecendo com o nosso corpo relativamente à alimentação, uma roupa que aperta, vontade de urinar. E temos sonhos assim, que são sonhos relacionados à nossa dinâmica biológica, até sonhos profundos, que falam da nossa transcendência. Saímos do corpo e nos encontramos com entes amados, nos comunicamos com seres que estão dormindo, estão fora do corpo, ou com aqueles que desencarnaram e que conversam conosco. Outro dia eu vivi uma experiência dessa ordem muito curiosa. Eu saí, ia fazer um evento no estado de Manaus, e eu estava com barba. E eu usei barba por duas vezes, num tempo muito curto. E estava há seis meses com uma barba. E a minha amiga queria falar comigo ao telefone e não conseguia. E ela então me disse, Alberto, como eu não consigo falar contigo ao telefone, eu falei durante o sono. E te repassava todo o conteúdo que eu queria do trabalho que você fizesse aqui em Manaus. Mas tinha uma coisa estranha, você estava com barba. Ela não sabia que eu estava com barba. Demonstrando cabalmente que foi um sonho real, um contato espiritual que estabelecemos, eu no corpo, ela no corpo, saímos do corpo e nos comunicamos no mundo espiritual. Portanto, o mundo espiritual nos traz fartamente essas possibilidades de encontro. Não há adeus. A vida é um fenômeno permanente. E quando saímos do corpo, entramos numa outra faixa vibratória, mas continuamos vivos, brincando de morrer quando dormimos. Ensaiamos a morte todas as vezes que saímos do corpo durante o sono. E conectamos com os entes queridos que lá estão habilitados para fazer contato conosco. Então, isso é um fenômeno absolutamente natural. E quando a segunda questão, a forma de viver e a forma de morrer, elas fazem parte da nossa estrutura de escolha no mundo espiritual, sim. Nós planejamos o lar onde vamos nascer, planejamos a cidade, alinhavamos como um planejamento, não como uma pré-determinação, profissão, acasalamento, pode constar no nosso mapa programatório, reencarnatório, essa possibilidade de fazer esse mergulho no corpo mais tarde e trazer esses conteúdos que nós alinhavamos quando estávamos num mundo espiritual. Como quem vai fazer uma viagem, por exemplo, para a Europa, e alinhava quais cidades, quais museus, quais praças vão ser visitadas. Esse é um plano que é mais ou menos alterado para pior ou para melhor no curso da própria vivência. Então, planejamos, sim, a vida e a morte, o estilo de vida, e planejamos também a forma e o período, mais ou menos, em que vamos desencarnar. Tchau. 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 Obrigado.